E olha, um grave acidente deixou duas pessoas feridas próximo ao Rio da Prata, em Pirabeiraba. Segundo informações dos bombeiros, ao fazer uma curva, a carga de um caminhão, ela se desprendeu e acertou um carro que vinha no sentido contrário da pista. As vítimas foram atendidas e encaminhadas ao hospital em estado estável. E um outro grave acidente envolveu um carro e dois caminhões. Uma pessoa ficou gravemente ferida. Esse acidente aconteceu na Rodovia do Arroz e a estrada ficou interditada por cerca de duas horas. O acidente foi no quilômetro 18, já em Joinville, e envolveu este carro e dois caminhões. Com o impacto da batida, o condutor do automóvel de 24 anos ficou preso nas ferragens. Foi preciso um trabalho em conjunto entre os bombeiros, equipe médica do SAMU e polícia militar para retirar o motorista. Houve a necessidade de eu cortar a lata, de retirada de painel, porta, teto e corte do banco para poder fazer a extricação e a retirada do mesmo. Ele foi levado pelo helicóptero da polícia militar até o hospital São José, em Joinville. Por causa do acidente, o trânsito ficou fechado nos dois sentidos por cerca de duas horas. O motorista de um dos caminhões envolvidos na batida conta que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Eu vinha com o meu caminhão de Joinville sentido Guaramirim. Eu vinha vindo e o Uno na minha frente. Eu vi que o Uno fez a curva já contra a mão dele na frente da carreta branca. E aí o cara da carreta puxou para cima de mim e eu puxei para o outro lado. E paramos tudo aqui. E aí